Olá a todos, neste pequeno vídeo tentaremos oferecer um método seguro sobre como escolher os cânticos da missa, uma questão que se coloca muitas vezes na vida dos coros da igreja. Pois bem, o primeiro conselho que se daria é o de consultar uma boa agenda litúrgica que nos diga com segurança efetivamente qual é a festa em que vamos cantar e assim escolhermos cânticos adequados a ela. Para o caso de Portugal, a fonte mais autorizada será o site do Secretariado Nacional da Liturgia em cuja página inicial podemos encontrar aqui um pequeno calendário no qual podemos escolher o dia do mês e para este vídeo tentaremos encontrar os cânticos da missa do próximo domingo, isto é, o dia 6 de setembro. Clicamos no dia e vamos imediatamente para a página em que podemos ler que será o domingo 23º do tempo comum. Conseguimos ver também aqui em baixo que estamos no ano A, o que também é importante. No caso de haver alguma exceção, por exemplo, alguma diocese ou alguma congregação religiosa em que se celebra alguma festa importante, por exemplo, de algum patrono, essa informação encontra-se também aqui logo no princípio nestas letras cinzentas. Pois bem, então, como haveremos nós de escolher os cânticos para o 23º domingo do tempo comum? A tarefa parece muito difícil, mas na verdade está grandemente facilitada porque a Igreja já respondeu a essa pergunta. Não precisamos nos preocupar sobre quais os cânticos a escolher porque a Igreja já os escolheu e escolheu-os emitindo um documento chamado Wordocantus Missae que se pode encomendar pela internet é um livro produzido pela pela libraria Editrice Vaticana é uma chamada edição típica portanto é um livro oficial da Igreja Católica a última edição é de 1988 e é o livro que define quais os cânticos que se iam de cantar em todas as missas da forma ordinária do rito romano pode ser considerada uma extensão do próprio missal romano pois bem e encontra-se também digitalizada na internet como é o caso desta versão que aqui vos estou a mostrar Ora, este livro contém muitas coisas interessantes os decretos que o autorizam e que lhe dão toda a autoridade uma série de instruções sobre como é que se há de cantar quais são os vários cânticos da missa quem é que o deve cantar em que momentos é que devem principiar e terminar cada um dos cânticos, etc. tem depois também aqui uma secção muito importante e interessante que é uma lista de, digamos, de todos os cânticos e faz referência aqui é um livro que também nós veremos daqui a pouco que é o Gradual Romano na edição típica vaticana de 1908 e neste capítulo do livro são elencados cada um dos cânticos e a respectiva portanto, a respectiva localização nesse tal livro no Gradual Romano de 1908 por exemplo aqui vai dizendo que o introito accipite jucunditatem se encontra na terça-feira depois de Pentecostes e por aí adiante portanto, tem aqui toda a lista de todos os cânticos isto é uma espécie de um índice ofertórios, comunhões, etc. depois chega uma parte que é o chamado próprio do tempo o próprio do tempo são os cânticos são próprios de cada tempo começamos pelo pelo Advento tem aqui primeira semana segunda semana, etc. vamos andando o tempo do Natal o tempo da Quaresma as semanas da Quaresma o tempo da a Semana Santa o Trí do Pascal o tempo pascal começando com a Vigília Pascal as semanas da Páscoa o Pentecostes e depois chegamos ao tempo comum lembremos-nos que viemos à procura dos cânticos do 23º domingo do tempo comum pois bem temos aqui a primeira semana a segunda semana a terceira semana etc. vamos à vigésima segunda semana aqui está ela e o que é que diz na vigésima segunda digo vigésima terceira semana Último Gradual e Romano Dominica décima sétima depois de Pentecostes ou seja que se devem tomar os cânticos tais quais estão no Gradual Romano no tal Gradual de 1908 na décima sétima domingo depois de Pentecostes e depois diz que para a comunhão se devem cantar também os versículos deste salmo que aqui está então agora vamos ver o tal Gradual Romano e vamos tentar encontrar este domingo o domingo 17 depois de Pentecostes este livro também se encontra digitalizado na internet se alguém souber de uma cópia em papel que se possa comprar por favor escreva nos comentários e é um livro que tem grosso modo a mesma organização que nós vimos no Hordocantus Missei sendo que é um livro muito mais antigo portanto do princípio do século XX também este é uma edição típica vaticana portanto oficial e principia com uma série de decretos e autorizações instruções explicações inclusivamente de teor musical sobre a notação do canto cruguriano etc também sobre as instruções sobre como é que se há de cantar depois tem o tal próprio do tempo que começa com o advento vai avançando até ao natal aqui está o natal procede para a epifania depois vem o tempo depois da epifania a septuagésima vamos chegando até até à quaresma portanto por esta altura nesta página já vamos na quaresma há de chegar com certeza a semana santa vamos sempre folhando devemos chegar também aqui está o domingo depois da páscoa o domingo segundo depois da páscoa a ascensão o domingo de pentecostes e já vamos chegando aos domingos depois de pentecostes a festa do corpo de Deus o domingo dentro do oitavo do corpo de Deus já vamos no domingo sétimo depois de pentecostes portanto nós vamos à procura do décimo sétimo adiante décimo segundo décimo terceiro décimo quarto décimo sexto e décimo sétimo aqui está ele ora então vamos recordar o que estava no Word ao canto dos mísseis realmente devem tomar-se os cânticos que estão no gradual romano no décimo sétimo domingo depois de pentecostes pois então aqui estão eles são o entroito justus és domine depois do entroito vem o gradual beata genes depois vem a aleluia domine exaudi oracionem vem o ofertório orau ideum e finalmente vem o a comunhão vovete et redite domino então já estão escolhidos os cânticos é só imprimir no formato que se preferir e cantar estão escolhidos os cânticos queria dar ainda aqui uma outra dica relativamente aqui à indicação dos versículos para a comunhão portanto o que isto quer dizer é que depois de se cantar aquela melodia que vimos ainda agora da comunhão devem-se cantar estes versos deste salmo do salmo 70 o verso 1 2 os primeiros os primeiros dois amísticos do verso 3 e por aí fora perdão estamos na salmo 75 este aqui então onde encontrar este texto se quisermos o texto em latim podemos ir aliás devemos ir à nova vulgata que se encontra no site do Vaticano eu depois deixarei na descrição do vídeo todas estas ligações e basta chegar aqui e irmos até ao salmo agora era o salmo 75 pronto aqui a numeração é um pouco diferente neste caso devemos escolher o número que está dentro dos parênteses e depois é escolher aqui todos estes os versículos que estão ali indicados e cantá-los segundo o tom próprio ao modo do da comunhão muito bem há ainda outra coisa a explicar que é este C13234 que aparece aqui por baixo da indicação da 23ª dominga esta indicação refere-se às exceções a estes cânticos portanto o que aqui diz é que durante toda a semana toda a a 23ª semana do tempo comum devem-se cantar estes mesmos cânticos com a exceção do domingo do ano C da terça-feira dos anos impares e das terça e quarta-feiras dos anos pares então e que exceções são essas? bem aí devemos avançar mais no livro até uma secção que diz os cantos que devem tomar-se em cada um dos domingos e férias tendem atenção a sua ligação com as leituras da missa e aqui temos uma lista também aos domingos no ano A suponhamos nós que íamos à procura no ano C da exceção é ir até onde diz ano C tempo pascal tempo do tempo comum tempo esperano e vir aqui realmente ao vigésimo terceiro domingo e vemos que existe aqui uma exceção em que o gradual em vez de ser o Beata Genes é o Domine Refugium então e se nós quiséssemos encontrar este gradual como faríamos? teríamos que ir ao livro do perdão teríamos que ir ao livro do gradual romano e vamos ao fim do livro onde se encontram os índices neste caso nós vamos procurar onde é que começam os índices começam aqui o índice alfabético de cânticos e vamos à página dos graduais e vamos à procura do gradual ora qual que era o gradual era o gradual domine Refugium então gradual domine Refugium aqui aqui o temos um gradual do segundo modo na página 327 vamos à página 327 atenção que a numeração do PDF nem sempre coincide com a numeração do livro digitalizado não é? ora 327 depois vemos que estamos um pouco atrasados mais umas páginas para a frente 327 e aqui está ele o gradual domine Refugium Factos E's Nobis etc pois bem encontramos a primeira exceção e poderíamos fazer de igual modo para a terça-feira dos anos impares portanto agora aqui temos no Ordo Canto de Missa uma secção que nos dá as exceções nos nas missas feriais de cada um dos tempos vamos aqui ao tempo comum e aqui no tempo comum temos três colunas a coluna dos anos impares a coluna dos anos pares e no meio a coluna dos anos impares e pares então vamos até à semana vigésima terça isto volto a dizer se quiséssemos cantar durante a semana não é e vemos realmente que nos anos pares e impares existe aqui uma exceção na terça-feira que são estas aleluis e esta comunhão que se encontra da mesma maneira que eu já aqui referi e nos anos pares temos também uma exceção na quarta-feira que é este gradual que também se encontra da mesma maneira pois bem então resumindo o que aqui vimos começamos por ir à agenda litúrgica confirmar qual é a festa que se celebra no dia em que vamos cantar vamos ao Ordo Cantus Missei encontrar quais são os cânticos do do dia em que vamos cantar vemos no Ordo Cantus Missei qual é que é a localização no gradual romano vamos ao gradual romano e encontramos os cânticos que aqui estão e posteriormente ora a décima sétima ela estaria estará por aqui aqui está ela exatamente aqui não depois vamos para complementar o cântico da comunhão voltamos ao Ordo Cantus Missei para ver os versos a cantar na comunhão vamos vamos buscar os versos à nova vulgata e verificamos finalmente se não há nenhumas exceções espero espero que esta explicação tenha sido útil na verdade há várias exceções a esta regra que eu vos tentei transmitir no entanto a regra para a escolha dos cânticos da missa é esta portanto eu deixaria a sugestão de que se conheça a regra que se pratique esta regra que se conheça a beleza e a riqueza que esta regra que é a regra da igreja oferece para depois então aí com mais segurança e consoante a oportunidade poder-se aplicar alguma exceção que a igreja também prevê e poderemos falar disso noutros vídeos finalmente gostava de saber se têm alguma dúvida alguma questão alguma sugestão gostava de saber a vossa opinião a vossa experiência como é que vocês escolhem os cânticos para a missa por favor deixem nos comentários todas essas opiniões muito obrigado e que Deus vos abençoe e a vossa a vossa a vossa a vossa Obrigado.